Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera, vou falar pra vocês que a bis da minha mãe estragou gente, eu queria já fazer um vídeo mostrando a bis pra vocês, que essa daqui é relíquia também pessoal, e a gente põe funcionar ela, não quer pegar a bis gente, então ó, nós vamos ter que põe ela em cima da silveirada aí pra levar pra arrumar né Gustavo? Verdade hein Júlia, e aí ó, apresenta a bis pessoal aí Júlia, é uma bis 2002 né? Isso aí Gustavo, essa aqui é uma bis 2002 né, é a mesma idade que eu ó, no mesmo ano que eu nasci, então ó, a bis tem 19 anos, tá com a minha mãe desde 2004 mais ou menos, e ó a quilometragem dela gente, ó a quilometragem original, tá com 41.486 aí ó, a bis tá quase mudou nada né Gustavo? É não ó, tá bonita a bis hein Júlia ó, tá pessoal aí ó, tá bem bonita mesmo. Então, e daí nós vamos ver o que que aconteceu com ela, porque ela, a gente pensa que tá partindo, ela não responde né Gustavo? Verdade Júlia, agora vamos levar no mecânico ali pra ele ver se tem que fazer uma limpeza no carburador, o que que aconteceu né Júlia? Isso aí, vamos aventurando, já vai lá em cima da silveirada bruta aí ó, a silveirada pra pantera negra do Gustavo aí né Gustavo? Isso aí né Júlia, já vamos ver se a silveirada aguenta a bis aí né? É verdade, ó, então vou mostrar pra vocês aqui, o Gustavo vai tentar dar uma partida nela aqui pra gente ver se não tá funcionando mesmo, o que que vocês acham que é hein pessoal? Então vai lá Gustavo, dá uma partida. Então vamos lá. Aí ó, o Gustavo já tá preparado aí na bis aí hein Gustavo? E ela tem partida elétrica aqui ó, tá com ela sem bateria né Júlia ó, ela não tá ligando na partida elétrica. Então, vai no modo raiz mesmo. Não pega hein pessoal, a bis não tá querendo dar umas voltas, vai ter que passear hoje em cima da pantera negra né Júlia? Vai carregar em cima da pantera negra aí, já não foca o pessoal aí. Isso aí, então vamos lá. Música Aí pessoal, então a bis já tá em cima, agora o Gu vai amarrar ali né Gustavo? É aí né Júlia, vamos amarrar quase que no corpo por causa do som lá né Júlia? Verdade gente, ó. É um espacinho bem pequenininho. Mas, aí gente. Mas vamos levar a bis lá pro Rio Bão né Júlia? Isso, vamos lá pessoal. Então amarrar ali e partir hein, vamos que vamos. Aí pessoal, então ó, a bis já tá preparada aqui ó, já amarrou tudo ela aqui ó. E agora sim hein, então bora pra oficina ver o que que aconteceu. Aí pessoal, então já tamo aqui dentro da Silverado ó. E a bis tá ali atrás gente, será que não vai cair não? Hein Gustavo? Então hein Júlia, já viu outras amarradas ali né Júlia? Isso. Passei outras cordas ali né, vamos ver. Isso ó, a bis forçou ali pessoal. E a bis tá ali ó. Acho que ela não vai, não vai cair não, porque ela não tá nem se mexendo ó, tá? Firme agora ó. Então é isso aí, vamos levar a bis da mãe pra arrumar né Gustavo? É mesmo. Tão aqui com a Silverado pessoal. É isso aí, vamos lá hein, vamos que vamos. Música E aí pessoal, então tamo indo aqui ó, até agora a bis tá intacta lá né Gustavo? É isso aí Júlia. Ó lá, ela lá gente ó, vou mostrar pra vocês aí. Ó, a amarração de vocês, ele foi boa hein Gustavo? Viu Júlia? Tamo indo devagarzinho aqui né, porque as cordas querendo ou não ele afrouxa um pouco né, mas até agora tá indo bem né Júlia? Isso, tamo numa descida aqui gente ó. Música Aí pessoal, então já chegamos aqui no Rio Bom, o Gustavo e o Júlia tá desamarrando aí a bis ó, pra ver o que que é hein. Vamos ver, eles vão descer ela ali ó, e ali já vai com ela na oficina ali ó, então vamos ver ó, eles vão descarregar aí. Música Música Aí pessoal, então ele já abriu o lado, né Gustavo, e daí o que que é o problema ali? Fala pra gente. Vai precisar abrir o carburador né Júlia, parece que tá saindo uma sujeirinha do carburador, não tá descendo a gasolina né. Então ele vai abrir o carburador né, e fazer uma limpeza ali né Júlia. Então hoje ainda a gente pega ela né Júlia, vai ficar pronta ali ó. Então tá entupido o carburador dela né. Isso, tá parado ali né Júlia, e daí ela secou ali com sujeira, com bastante coisa né. Então é isso, ainda bem que é só isso o problema, vai ser simples de arrumar ali né Júlia. Isso aí né Júlia. Então vamos lá. Aí pessoal, então ó, tá limpando aqui o carburador dela ó, vai ficar novinho de novo hein. Aí ó, nossos amigos aí ó, só dando um trato aí na bisa e ela tá tudo aqui despenadinho né Júlia. Nossa gente, então vai dar uma geral ali que vai ficar nos trinques né Júlia. Tá acelerada de novo hein Júlia. É ó, só acelerada aí ó, mas aqui já tá terminando a limpeza aqui ó, limpeza do filtro também né Júlia. E depois só pegar a estrada com ela hein gente. Eu que vou pilotando hein, então acompanha o vídeo aí. Aí pessoal, então agora já tá instalando aí o carburador na bisa ó. Agora já vai colocar ali pra depois fechar ali né Gustavo, colocar tudo certinho ó. É isso aí ó, tá ligado certinho dele colocar a gasolina nova ali no canto dela né Júlia. Verdade ó. Então vamos tentar funcionar o bicho aí. É ó, tamo aqui na cidade de Rio Bom aqui ó, no Junior Motos aqui ó, o pessoal conhece. Que eles, é fera pra mexer nas motos né Júlia. As motonas de trilha aqui, Júlia. Verdade ó. Aí pessoal, as motonas de trilha que tem aqui ó. Essas é brava mesmo pra andar pra fazer uns ralinas né Júlia. Então né Júlia. Ó, essas ó, ó o tamanho de pneuzão travudo gente. Isso é top Júlia ó. Valô. Pensou Júlia fazer umas trilhas com uma motona dessa hein? Ó, é mais altona assim hein, é mesmo hein Gustavo. Já imaginou? Aí pessoal, olha a relíquia que tem aqui ó, uma RD 135 do Junior Motos aí ó. Ó, tá até brilhando ali cromado o motor em casa. Tá né Júlia, motorzão mexido aí ó, essa aí tá andando hein Júlia. Essa anda mesmo hein, mostra aqui desse lado aqui pro pessoal. Aí ó, essa tá chique hein, ó. Nossa, muito toque a motos aí hein. Quem curte motos antigas aí ó, já comenta aí, vocês gostam dessas motos assim ó. Então é isso aí pessoal, vamos esperar a bis ficar pronta ali ó. Mas depois nós vamos embora com ela né Gô. Isso aí né Júlia, a silveirada já tá ali ó. A silveirada ali já tá daquele jeito né Gustavo. Isso aí né Júlia. Só tá meio suja né Gô. É. É desse jeito mesmo bruto né. Bruto hein Júlia. Então é isso aí né Júlia. Então é isso aí né Júlia. Logo a bis fica pronta aí né. Aí já vai embora com ela. Aí pessoal, agora eu e o Gustavo vamos lá buscar uma gasolina aí ó. Vamos pôr nesse galão aqui. Vamos lá então hein. Pra pôr na bis lá, vamos pôr uma gasolininha nova. Vamos de silveirada hein. Aí o Gustavo já funcionou a bruta aí ó. Pantera Negra. Tá só que causando aí no rio bom hein Gustavo. Olha aí né Júlia. Ó. No posto agora né. Isso. Isso aí ó. Já tá quase acabando ali agora né Gúlia. Já tá nos toques finais ali. Só instalar ali e finalizar. Aí Gustavo, nós chegando no posto assim ó. O pessoal já pensa, nossa vai encher o tanque da silveirada. Aí nós chega ali com galãozinho ó. O jeito que a gasolina tá cara né gente. Só desse jeito mesmo. A silveirada encheu o tanque nem pensar. Tá. Aí pessoal então, já voltando com a gasolina ali né Gustavo. Isso aí, a gente tem uma galãozinha aí né. É ó. E agora, vamos lá finalizar lá na bis. Pra ver se ficou boa mesmo né Gúlia. Isso aí pessoal. Aí pessoal, então já colocando aí a gasolina na bis né Gustavo. E já estão terminando de montar ali ó. E aí pessoal. E olha que bom nesse calor aqui ó. Só que no Junior Motos mesmo ó. Um salgadinho, uma coquinha ó. Estão mexendo na motos. Aí sim né Gustavo. Aí sim ó. Bom demais gente. Aí pessoal então ó. Já colocando aqui a carenagem aí na bis ó. Aí sim hein. Aí tá faltando só essa parte aqui ó. Pra finalizada. Aí já vai ficar nos trinta. Já deu tudo certo ali ó. Aí pessoal. Então ó. A bis já funcionou ó. Agora o Junior vai sair aí pra experimentar a bis. Aí Gustavo ó. Já tá andando hein ó. Tá correndo hein. Aí ó. Então ficou boa hein. Aí sim. Aí pessoal. Então já tô aqui na bis ó. O Junior já voltou com ela. E tá boa mesmo de andar agora. Aí sim né Gustavo. Aí sim hein Júlia. Pessoal e nós estamos aqui no Junior Motos aqui ó. E dá uma olhada nos capacetes top que tem aqui ó. Tem aquele modelo aberto aqui também ó. Eles são dessa marca Gol ó. Gente pensa nos capacetes top. É dessa marca Gol da linha Valen né Gustavo. É isso aí né Júlia. Os capacetes de qualidade aí né Júlia. É isso aí ó pessoal. E olha que top. O representante aqui presenteou eu e o Gustavo com dois capacetes. Um pra mim e um pro Gustavo né Gustavo. É isso aí né Júlia. Então assim a gente tava escolhendo ali ó. Vou pôr umas fotos do catálogo aí pra vocês verem gente. Nós vamos ter dois capacetes novo aqui ó. Daqui um dia vai chegar aqui ó. Então eu já vou falar pra vocês aí que quer ter um capacete desse top aqui ó. Que é aqui da região. Vem aqui no Junior Motos. Pode vir aqui ó que tem esses capacetes top né Gustavo. É isso aí né Júlia. É isso aí né Júlia. Só chegar aqui e adquirir o capacete né ó. Aí ó. Olha o custão bacana. Aí Júlia. Aí sim hein. Então pessoal. É isso aí já. Pra agradecer o pessoal aí da Gol ó. Dessa linha Valen aqui ó. Só capacete de qualidade. Tava vendo ó. Nossa gente. Olha aqui ó. As espumas aqui gente. Capacete confortável hein Gustavo. Eu coloquei na cabeça ali pra experimentar. Chique o capacete hein. Isso aí né Júlia. Coloca na cabeça aí pra gente ver Júlia. Opa. Vamos ver se ficou bonito hein. Ó. Ó. Aí sim hein Júlia. Aí sim pessoal ó. Capacete no estilo mesmo hein. Aí pessoal. Então já colocamos a bis aqui ó. Agora a bis não vai em cima da silveirada né Gustavo. Agora vai rodando né Júlia. Agora vai rodando pessoal. Aí ó. Então já estamos com ela aqui. Agora o Gustavo vai funcionar ela aí. Isso aí dá uma volta pra testar ela né Gustavo. Aí ó. Vamos sair testar ela né Júlia. Isso. Então. Isso aí ó. Aí o doguinho tá aqui também ó. Sim. Então vai lá Gustavo. Vamos ver se ficou bom mesmo hein. Olha o meu boneco. Meu cabelo dela tá feio Júlia. Nada. Rique. Então vai lá. Ó. Pegou de primeira hein. Olha a lentinha da bis. Agora ficou um veneno hein Gustavo. Agora sim hein. Então vai lá. Aí ó. Silverado vai ficar com ciúme Gustavo. Aí ó. Viu. 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 Olha o Gustavão. Tô. Os jovens varium. Oi gente. Viu. Aí ó. Então o Gustavo já tá testando a bis aí ó. Agora sim. Agora a mãe vai ficar feliz hein gente. A bisinha arrumada. Aí sim Júlia. Tá boa mesmo hein. Tá boa mesmo Gustav. Tá provado hein Júlia. Tão agora eu que vou na pilotagem dela aqui ó. V ballotEM ela no site. Então. vamos que vamos aí galera, então vamos que vamos vizinho está daquele jeito então vamos lá aí pessoal, então estamos indo embora para o sítio aí, estou com a silveirada aqui e a Júlia está logo ali atrás com a Biza, aí sim ela vai apodar lá vem a Júlia com a Biza e vai apodar será que a Biza vai ter força para subir? aí sim, a Júlia dominando a Biza, agora a Biza está rodando aí bonita, aí sim então partiu para o sítio aí galera vamos continuar aí galera, então acabamos de chegar aqui em casa vim pilotando a Biza nossa, mas ficou boa mesmo, agora sim agora a Biza está potente mais potente ainda hein Gustavo agora sim Júlia, você veio chegando o chinelo ali na frente nossa, gostosa de acelerar ela hein Gustavo aí sim gente, então é isso aí a Biza ficou top demais a gente consertou ela e a mãe vai ficar feliz porque a Biza agora está nos trinques né Gustavo então hein Júlia, ficou um pouco parada aí né Júlia o carburador sujou ali, a gasolina secou né esse que foi o problema dela então foi isso, nossa Biza é top aí hein quem aí já dirigiu Biza também ou já teve uma Biza, já deixa aí nos comentários que eu quero saber hein, mas é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a Biza ver a gente andando com ela aí, a gente fez um clipezinho arrumando ela pessoal e é isso, então esse foi o vídeo de hoje já queria agradecer o pessoal lá do Junior Motos lá, o pessoal do Gol Capacetes também os capacetes tops lá e esse foi o vídeo de hoje pessoal logo nós vamos voltar lá buscar os capacetes né Gustavo é isso aí né Júlia então pessoal, vou ficando por aqui, estou até ficando de noite ó mas vou mandar uns salvos para vocês logo em seguida aí ó, não podemos esquecer né galera e é isso gente, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos deixa o like e é isso gente, valeu, é nóis e fui aí pessoal, então agora eu vou mandar alguns salvos para vocês aqui ó mesmo de nós, mas vamos lá galera ó já estou aqui com meu caderninho aqui onde eu anoto todos os salvos que vocês pedem aí ó então já queria começar mandando um abraço especial aí para o Paulo Clemente e para a esposa dele que é a Sueli, eles moram aqui em Rio Bão, são da nossa cidade aqui, nossos amigos e estão acompanhando nossos vídeos aí ó, um grande abraço para vocês aí, para o Paulo e para a Sueli muito obrigada pelo carinho hein, valeu, Deus abençoe hein um abraço agora para o Paulo Sérgio que mora em Rio das Pedras, comentou aí no canal um abraço para você Paulo Sérgio, muito obrigado por estar acompanhando a gente um abraço agora para o Marcelo José de Oliveira que é de Apucarana aqui no Paraná nossa cidade aqui também, um abraço para você Marcelo, valeu por estar acompanhando a gente hein um salve agora para o Jaime Souza que mora em Guatiguá, aqui no Paraná hein ó aí sim, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade ó, um abraço para você Jaime valeu por estar acompanhando a gente hein, um salve um abraço também para o João Kleber que mora na cidade de Pirapora, lá em Minas Gerais hein um abraço para você João Kleber, muito obrigado por estar assistindo a gente hein um abraço agora para o Reinaldo Gomes, ele é de Nanuque, lá em Minas Gerais ele contou para a gente que é cadeirante e atualmente ele mora em BH hein então um abraço para você Reinaldo, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos aí sempre nos comentários né, um grande abraço para você aí ó, tamo junto hein um abraço agora para o Mário Bertolim Filho que mora em Barbacena e comentou aí ó um grande abraço para você Mário, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos hein e para finalizar um abraço aí para o Leonardo Fernandes de Correios de Alôândia em Goiás hein um abraço para você Leonardo, muito obrigado por estar assistindo os vídeos e esses foram os salves de hoje pessoal, muito obrigado quem acompanhou o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado aí ó, então vou ficando por aqui pessoal esse foi o vídeo de hoje, valeu, é nóis e fui! oi 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 A CIDADE NO BRASIL